Chegaram o jogador, que era precisamente o Jorginho, para a Leanderson, toma a posse de bola, mandou para nada, vem batar, que é bom, dá bem, aleluia, em alta velocidade, deu na ponta para o Vinícius, penetra para a boca do gol, atenção, chutou, mandou, e correu! E paga água! Outra vez, atrás, o Brásio em Baróninho empurrou o Vinícius, Vinícius recolhou pela ponta direita, entrou na área, pul 2002 para o gol, enton, tontontontontontontontontontontontontontontontontontontontite! Jorginho, da forta, Wortale sa! Valeu, him? O amor se verão, Sarias, no peito da raça Vinícius, pegou o contra-ataque, o parque de alegria, mandou o balão de Sarenara, botou o arrebentos, mudou o placar. Deus não tô morto, não. Deixa tu, 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 deixa tu. O amor se verão, Sarias, no peito da raça Vinícius, pegou o armazenamento, desculpa. O amor se verão, Sarias, no peito da raça Vinícius, pegou o arrebentos, pegou o arrebentos, pegou o arrebentos, pegou o arrebentos, pegou o arrebentos. Esse era amor, então, se era amor vai fazer, a tu te quer corte Esse era amor, então, se era amor vai fazer, a tu te quer corte Se liga, tu fiquei assim, ó Se era amor vai fazer, a tu te quer corte Esse era amor, então, se era amor vai fazer, a tu te quer corte Tudo tranquilo Se liga, tu fiquei assim, ó Cuidado, tu fiquei O teu bonde tá acertado Não mexa com a Seara Amor E se não vai virar churrasco Corra, corra, otário Deixa de ser vacilão Tem que respeitar Seara Amor é um galerão Toma e vê se respeita Tchá, 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 tchá Porra, Seara Amor Tudo tranquilo, tudo alinado Seara Amor vai fazer A tu te queco, tchê É Seara Amor, então Seara Amor vai fazer A tu te queco, tchê Se liga, tu fiquei assim, ó Cuidado, tu fiquei O teu bonde tá acertado Não mexa com a Seara Amor E se não vai virar churrasco Corra, corra, otário Deixa de ser vacilão Tem que respeitar Seara Amor é um galerão Tem que respeitar Tem que respeitar Tem que respeitar Se liga não vai virar churrasco Vê se me respeita Tranquilo, é nóis Tranquilo, é nóis Se era amor, vai fazer A puti que corte É se era amor, então Lalaia, lalaia Lalaia, lalaia Lalaia, lalaia Lalaia, lalaia Lalaia, lalaia Lalaia, lalaia Meu passado é todo o comércio de glória Dia a dia tu conquista mais vitória Tua bandeira alto e negra é desfaldada Meu time em campo tem vitória assegurada Campeão da popularidade Tua torcida hoje é toda cidade É o grande povo a te estimular É o fogo o Ceará vai ganhar É o time da grande campanha Deixa de ouro a hora que ganha O meu tempo de cama virá Me arar a tua glória no praço Lalaia, lalaia 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 Se corra de capital Quem tá corte é o extremo S, um castelo ou balança, com a maior do Nordeste Quem tá corte é o extremo S, sou a maior do Nordeste Quem tá corte é o extremo S, sou a maior do Nordeste De forra de capitão, quem tá corte é o extremo S O Castelo Balança, sou a maior do Nordeste Maior da capital é nós, é se não esquece O extremeste, sou a maior do Nordeste Maior da capital é nós, é se não esquece O extremeste, sou a maior do Nordeste O passado é todo cobre de glórias Dia a dia tu conquistas mais vitórias Tua bandeira alvinegra desfaldada Teu time em campo tem vitória segurada Campeão da popularidade Tua torcida hoje é toda cidade É o grande povo a te estimular É o vovô, Ceará vai ganhar O passado é todo cobre de glórias Dia a dia tu conquistas mais vitórias Tua bandeira alvinegra desfaldada Teu time em campo tem vitória segurada É a dia para aí ó Fala volta volta Primeira Divisão Onde você vai perder Essa primeira divisão Vamos fazer a primeira divisão Tua bandeira desfaldada Essa primeira divisão